E Sônia, a situação na verdade já tá assada, já assou. É mesmo? Já assou. Sabe aquela história assim, expectativa versus realidade. A realidade já não agradou essa apresentadora, principalmente com o convite de um novo programa, que não era o esperado, mas que já deu um norte pra ela sobre, de repente, o que a empresa tá fazendo, né? Tá empurrando ali. Claro, a gente tá falando de uma pessoa que a gente gosta demais e a mesma expectativa que a gente tava com a movimentação dessa apresentadora pra nova emissora, essa expectativa agora tá nas próprias mãos dela também. Não tá só por parte do público. A gente tá falando de quem? Da apresentadora Eliana. Ah, meu Deus. O que tá acontecendo, Sônia? Olha, de fontes seguras, seguríssimas mesmo, a Eliana, na semana passada, ela comentou com pessoas próximas que estariam incomodadas com a situação dela na Globo. E aí eu só lembro de todos os recados, avisos, opiniões e observações que a gente fez aqui na mesa, Sônia. E eu até tava achando assim, poxa, talvez o pessoal poderia esperar um pouquinho mais e tal, mas realmente esse esperar mais não adiantaria nada porque a própria Eliana agora tá sentindo que realmente ela não está tendo o que a emissora prometeu pra ela. E o que a gente tá falando? A gente tá falando de uma vontade que a Eliana manifestou, como eu falei, pra pessoas próximas lá da Rede Globo, que ela já sente falta da corrida dos finais de semana, da audiência dos finais de semana, a briga pelos domingos. Ah, ela tá sentindo falta disso, cara. E aí, quando eu perguntei pra minha fonte, olha, da forma como isso chegou pra vocês, seria um arrependimento por ter saído da emissora que ela estava, com um programa onde a colocação dela era uma vice-liderança ou é só um sentimento de, poxa, o que eu queria aqui não tá acontecendo. O arrependimento em que sentido? E eles foram bem transparentes comigo. falaram, olha, pelo que a gente escutou, é um misto, é um pouquinho de tudo, é um pouco de arrependimento e um pouco de preocupação com a carreira dela e os rumos que isso tá tomando aqui na Globo. Por que os rumos que isso tá tomando na Globo? A gente sabe que ela vai fazer o bem que tem, tem a expectativa pro The Masked Singer Brasil, que ela vai apresentar, mas... Tá no saia justa, tá no quadro do Fantástico. Tá no saia justa, só no quadro do Fantástico, mas havia uma expectativa da Eliana, que agora é no final desse último trimestre, a Globo já chamasse ela pra conversar sobre o tão esperado programa da Eliana, pros canais de semana, aos domingos. Só que no momento que a Eliana esperava essa conversa, a Globo direcionou um projeto pra ela super feliz, na parte da empresa, olha, você vai ganhar um novo programa, é um programa pro GNT, um programa de entrevistas, na sua casa e tal, e ali naquele primeiro momento, falaram que a Eliana recebeu isso muito bem, muito feliz, mas foi passando alguns dias, passaram alguns dias e ela relatou essas pessoas... É, foi caindo e ela comentou com essas pessoas aí que eu tenho ligações, pessoas próximas ao meu trabalho, que ela vai intimar a Globo em relação à carreira dela essa semana. Gente! Ela comentou com pessoas próximas que ela vai essa semana à direção da Globo pra falar o seguinte, olha, eu saí de uma vice-liderança. A promessa era que eu viesse pra cá pra pegar a liderança, fazendo o que eu fazia. É, tô feliz com os projetos, porque mal entrei, já me jogaram um monte de projetos e era isso que eu queria. Nem sempre é bom sinal. Mas ela queria, ela topou tudo, inclusive lá dentro da Globo falam, a Eliana não tem conversa mole, ela faz tudo, ela tá aqui, realmente veio com muita vontade de trabalhar. Mas esses dias foram passando e com esse convite pra esse novo programa, a Eliana pensou o seguinte, poxa, de novo, eu já tô com saia justa, agora me jogaram mais um programa novo pra TV fechada. Como esse movimento tá acontecendo comigo junto com outras, várias apresentadoras que estão recebendo projetos muito similares, meio que me enfiaram nesse bolo. Eu não tô tendo destaque e a promessa, não porque ela se ache melhor que as outras, nada disso. Não, não, é... Mas ela saiu de um status de vice-líder pra pegar a liderança. A gente sabe que a Eliana recebeu proposta da Record pra entrar na briga dos finais de semana, não aceitou pra ir pra Globo, que era onde realmente tava o objetivo profissional dela. A Record ofereceu um milhão de salários pra ela. E isso começou a pesar agora. E teria dado certo também, imagina. Porque como esse projeto, pra ela começar a já gravar, a desenvolver, é pra ir ao ar ano que vem, ela começou a pensar, não, ano que vem já era o meu programa na TV aberta. A Globo deve tá me enrolando. Ela confessou isso pra pessoas próximas e aí me falaram, olha, ela avisou que vai bater na porta da Globo essa semana. Tá certo. Que ela já quer uma definição pra partir de janeiro. Ela vai cumprir tudo que tá fazendo. Fantástico. Outra coisa que teria desanimado a Eliane, que minha fonte escutou ela falando isso. E o Vlad já tinha batido nessa tecla aqui pra caramba. Que ela começou a perceber que o Saia Justa do GNT não dá um retorno, tanto de mídia, de engajamento, um retorno popular. É porque ela sabe, ela tem referência, ela sabe como medir isso. Assim, não é a mesma coisa. Eu não tô tendo, a minha vida não tá mais como estava. Eu achei que iria intensificar, não retroagir, não andar pra trás. Posso fazer um conto?